Numa das entrevistas que você deu sobre isso, o Ivan falou que você deu várias, você disse que também emprestou suas rugas ao Adoniram. E uma das coisas que é contra-intuitiva da gente imaginar você nesse papel é que a gente ficou com a imagem do Adoniram mais velho, imortalizada. E você, como um músico que a gente acompanhou desde os primórdios ali, tem essa imagem da eterna juventude. Só pesquisando essa sua declaração e essa sua caracterização que eu fui saber que você tinha 65 anos. Como você lida com essa coisa da idade? E como você, as questões ali, lida com as questões físicas e espirituais desse processo de envelhecimento? Então, Vera, eu tento não lutar contra isso. Eu acho que eu já conto a meu favor com essa ideia de, olha os meninos da banda. Quer dizer, puxa, é ótimo, mas... Você é até da mesma geração que a Roberta. Exato, o Peter Pan, né? O Peter Pan. E tem essa coisa, assim, que é o que as pessoas veem. Então, eu fiz esse comentário justamente porque nós temos uma caracterização primorosa no filme, né? Realmente eles conseguiram fazer uma coisa incrível, mas eu também levei as minhas rugas, no caso. Então, por isso que eu fiz essa colocação, porque eu acho que eu estava num tempo, num momento de vida, que eu podia viver esse Adoniran, esse personagem, em dois momentos. Nos anos 80, quando ele conta a história, e nos anos 50, quando se passam as histórias das músicas. Então, essa coisa de ir e vir no tempo foi possível, porque eu tenho já uma característica que eu estou no meio do caminho. Mas, para você, essa coisa do processo de envelhecimento está sendo tranquila? Está sendo tranquila. Eu estou me cuidando, né? Eu faço exercícios semanalmente, tenho uma dieta boa. Cuida da voz? A voz, eu sou muito relaxado. Aquela coisa de cantor e tal, um negócio que eu... Até durante a tour, a gente fez muito todos juntos com o fono do branco presente. E aí, todos nos reuníamos para fazer uns exercícios de vocalização, para esquentar e tal, antes de entrar. Não era uma espécie de ritual. Todos juntos, antes de entrar, para encarar um estádio daquele. Era bacana, a gente fazia esse... Mas eu, normalmente, não... Eu chego, olho, falo, por que essa gente veio aqui me ver?